Que lindo que isto é. E fica na cabeça. Fica sim com apoio solverde.pt, casino online e apostas desportivas. E hoje cometemos o erro de voltar a um sítio onde fomos felizes, pelo menos eu. Cristina Talks, ontem o primeiro orador e hoje o segundo. Vamos então, chama-se Joana, viaja com o marido pelo mundo e criaram uma agência de viagens, mas nada disso importa. Importa é o que a Joana disse na véspera durante o ensaio do Cristina Talks. Eu vou cumprimentá-la e digo, bem-vinda, preparada para isto. E ela diz, não é a minha, que a mim importa. Foi hoje, agora, ter dado este abraço. E eu, ó Joana, aquela coisa do, não precisa de estar a dizer isto. E a Joana disse, a Cristina não sabe o que é que foi na minha vida. E eu digo logo, o que é que eu fiz? A Cristina, na altura em que nós tínhamos decidido ir atrás do sonho, enviámos a nossa história e as nossas fotografias para todo o lado. A Cristina foi a primeira a dizer, venham cá. Eu, sem saber, abri-lhes a porta do sonho. No fundo, neste evento, chama-se Cristina Talks porque juntam uma série de pessoas que falam sobre a Cristina Ferreira. Querem ver mais um? Sim! O menino Carlos. Bem, isto é como a educadora de infância e a Cristina Ferreira lhe chamam. Para nós é Carlos Moedas, o presidente da Câmara de Lisboa, mas que esteve quase para não ser. Todas as sondagens diziam que ele ia perder. Todas. E eu não vos sei explicar, não queria que aquilo estivesse a acontecer, porque ele não era um homem de perder. Ele não era homem de perder, nem menino de perder, eleições, mas é um homem de perder tempo. Só isso explica que tem aí de contar a sua história de vida ao Cristina Talks. Bom dia, Lisboa! Entrou em grande, em moda, na Malhoa, e as pessoas em euforia de ver ali o Carlos Moedas, sempre sonharem, encheram o Altice Arena para ver Carlos Moedas. Se a ideia da Cristina era convidar autarcas, eu só tenho pena que na primeira talk que foi em Gondomar, não se tenha lembrado do Valentim Loureiro. Assim, em vez de gente que só queria vender coisas, tinha lá alguém que queria dar. Enquanto o Fred vendia cursos de autoajuda, Valentim Loureiro podia oferecer frigoríficos. Mas e Carlos Moedas foi vender o quê? O Inês foi vender o seu peixe, evidentemente. Falou de todas as medidas que já tomou em Lisboa. Como isso só ocupava 30 segundos, o resto encheu com o conteúdo que interessava. Elogios à organizadora. O meu primeiro impacto com a Cristina foi tratá-la por tudo. E tratá-la por tudo porque ela é tão transparente, ela transparece a sua alma. E essa transparência, essa honestidade que ela tem perante o seu público, perante as pessoas, a sua capacidade que ela tem de, no fundo, mostrar que é vulnerável e todos somos vulneráveis, é um exemplo extraordinário. E, portanto, eu estou aqui. Bravo, bravo. Que rei de lógica. Eu também trato os fantasmas por tudo, são transparentes. E os meus filhos. Porque eles transparecem muito a sua alma. Demais até. Ela transparece a sua alma. Tanto podia estar a falar de Cristina Ferreira como da Rainha Santa Isabel. Tem muitas semelhanças até. A Cristina também estava ali, na companhia das suas aias, rodeada de pobres, que queria ajudar. Só que em vez de lhes dar pão, deu-lhes oradores que não dizem pão. E, quando confrontada, disse, são prosas, senhor, são prosas. Mediadamente a prosa muito interessante do senhor, do pisca-pisca. Quem? Era o patrocinador do evento e, como tal, também teve direito aos seus 15 minutos de fama. Eu acho bem. Portanto, por favor, abracem por instantes o Paulo. Espera aí. Mas só por instantes, não fica esquisito. Porque a vida dele esteve por um fio. Aliás, ele estava para não estar aqui. Mas o que é certo é que ele foi o homem que despertou para a vida. E é por isso que ele merece este e todos os outros palcos no seu célebre. Pisca-pisca. Abraça só, por instantes, o Paulo! Mas foi inesperado isto. Não foi? Foi. E abraçar por instantes também. Eu acho que a Cristina convidou o Paulo do pisca-pisca porque está com muitas saudades dos programas da manhã, sabem? Nomeadamente aquele segmento em que as pessoas vão relatar com pormenor todas as doenças que têm. Porque me foi diagnosticada a minha primeira doença autoimune, que foi uma colíquia lucerosa. É uma coisa muito gira que é quando o nosso colano ulcera. E vocês perguntam, Joana, alguma vez esperaste ver o Altice Arena cheio para ouvir falar de colito, lucerosa? Não, eu nunca esperei. É que alguém foste conjugar o verbo ulcerar. E eles respondem, não, nunca. Mas também me perguntam, gostaste? Gostei sim, senhora. Fazia falta alguém que usasse aquele palco tão grande para falar de frango assado. Um dia a nutricionista entra em Santa Maria, ainda estava eu no hospital, e vê-me, olha e diz, o que é que você está a fazer? E eu disse, estou a comer um frango com churrasco como a médica disse que eu me ia curar. Sorry. Um frango com churrasco? Bem, mas se eu soubesse que contrariar ordens de nutricionistas era inspirador. Já tinha uma carreira muito longa, como oradora motivacional. Chegava lá, ela disse-me para comer ao lanche só três amêndoas. E eu comia uma tosta mista, em pão brioche. E depois podia lançar um livro, tipo aqueles, sabes, aqueles muito famosos que é Quem Mexeu no Meu Queijo, conhecem esse? Sim, sim, sim. É assim, um best-seller internacional. Eu podia fazer uma versão minha que era Quem Mexeu no Meu Queijo da Serra e trocou por este queijo fresco. Muito bom, vencedor, mas queremos saber qual é a história. Desde o senhor, afinal, do Pisca-Pisca. Quero muito saber. É muito simples, claro que querem. O Paulo, além da colite, teve também problemas na tiroide e mais uma série de coisas, não vos vou agora a bofecer com isso. Falas da colite que ulcerou. Dessa mesmo. Será que ulcerará de novo? Quem sabe. Ou não ulcerará mais? Vais também fazer no pretérito imperfeito. Ulceraria? Mas ele recusou seguir as indicações dos médicos porque não aceitava. Então, mas não aceitava o quê? A doença. E o facto é que eu, contra todas as expectativas, voltei aos 80 quilos. E não era suposto acontecer. Eu não era suposto ter este peso, esta energia. Mas houve algo que foi muito importante neste processo, que é eu dizer, eu não aceito que seja assim. E toda a gente sabe que a doença, assim que houve, eu não aceito. Pensar, não, temos que ir para outro, que este aqui não nos aceita. Para trás, para trás. E disseram-me novamente, vais ter que tomar letra a vida toda, uma série de remédios, que é um bocado chato e tal. E eu disse, não, 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 não. Então eu disse, ok, o meu objetivo agora vai ser, será que eu consigo não ficar dependente da medicação? Será que eu consigo que a minha parte direita da tiroide compense a parte esquerda? Quantos medicamentos para a tiroide é que eu tomo? Bola. 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 Olha, uma salva de palmas para o homem. Se este senhor conduzisse um caminhão, conduzia o quê? Um caminhão tiroide. Bom, palmas para o homem que curou o problema da tiroide, usando apenas a força da mente. E atenção, que este não foi o aplauso mais injustificado do dia. Vamos ter mais. Para já, vamos aos greatest hits, porque toda a gente sabe que quando se enche uma sala destas, como a Altice Arena, tem que se tocar dos grandes êxitos. Quando lá foram os excessos, será aquela do Eu sou aquela que te quer. No caso da Cristina é Eu sou aquela, cuja terra não vem no GPS. Passei toda a minha vida numa terra que não aparece no GPS. Isto é uma coisa que eu gosto. A minha terra não aparece no GPS. De tão pequena que é. Já tínhamos ouvido esta em inglês, até na Web Summit, mas este não foi o único êxito que os fãs pediram. Cristina também teve que tocar aquela do carro. E quando eu comecei a trabalhar, e comecei por ganhar 500€, quando entrei na TVI, e fui no carro do meu pai, um Mercedes velho, que estacionei à porta da TVI. Olha, umas 500€. Estava para comprar aqueles famosos sapatos de 490 e ainda dava para ficar com 10€ para pôr gota. Sim. Na Mercedes velho. Na gota. A Cristina conta sempre isto, como se fosse impressionante, ir num Mercedes muito velho quando se começa a trabalhar. E de facto até é, porque a maioria das pessoas tem que ir de transportes. É um Mercedes também muito velho, mas é amarelo e diz que arris. Bom, ainda nos clássicos que marcam o repertório da Cristina Ferreira, temos a célebre história da mudança da SIG para a TVI, a Cristina há de ter 70 anos e contar isto. Na altura as pessoas até vão perguntar, o que era isso da televisão? Foi durante muitos anos fácil para mim, porque vocês gostavam de mim, porque todos os dias havia alguém que dizia que gostava de mim, porque todos os dias alguém que escrevia a Cristina é a maior, a Cristina consegue tudo. Os últimos dois anos foram estranhos, porque quando eu achei que uma decisão que tinha sido a mais feliz, eu queria muito aquilo que eu estava a escolher. Isso provocou aos outros desilusão. Houve muita gente desiludida comigo. Houve muita gente que deixou de me amar. Oh diabo. Dizem-lhe vocês ou digo eu? Diz-tu, diz-tu. Cristina, ninguém deixou de te amar. Aquelas pessoas que te escreviam no Instagram a Cristina é a maior, não te amavam. Tanto podiam escrever-te isso a ti, como a seguir ao rico fazer. A má notícia é esta, não era amor de verdade. A boa notícia é que também não é ódio a sério. Aquela pessoa nas mensagens privadas começou por me dizer, programa espetacular e eu adorei e este momento foi incrível e depois de repente já era, és uma grande vaca. E eu não sei se percebi isto. Eu acho que demorei dois anos a perceber isto. Demorou dois anos a perceber que as pessoas são muito estúpidas na internet. Podia ter perguntado o que nós dizíamos logo. Bom, mas nem só de haters vivem as redes sociais, também há os stalkers. Eu quero contar-vos a história de uma miúda que começou a mandar mensagens em 2016 e começou a mandar mensagens e eu não respondia nenhuma, porque era tudo estranho. E depois ela começou a pegar num cartaz, que era uma espécie de uma moldura, e dizia, Cristina, vem almoçar comigo. Cá está ela, é a Débora. Ela não sabe que eu estou a falar dela. E ela não está aqui e eu já lhe explico porquê. Ah, não está? Não estava, não estava. Mas ela vai explicar. Agora, percebo que a Cristina é a diretora da TVM Part Time, não é? No tempo que lhe sobra da leitura de comentários no Instagram. Ela até sabe a data em que os seguidores começaram a escrever, olha, este é o Rui Calhas, que me enviou aquele Pai Natal a dançar em dezembro de 2019. Ela estava numa euforia porque ia à tocha quando o mar. E dizia, eu posso dar-se a banho com os meus amigos? Nós vamos brindar, nós vamos todos. Eu vou com eles. E eu lhe respondi, claro, vamos fazer a festa. E no dia 14, a Débora não apareceu. E ao fim do dia, ela manda-me uma mensagem. E disse, Cristina, eu não fui. Eu não fui porque eu percebi que a Cristina era uma ilusão. E vocês acreditam? Foi das coisas mais felizes que eu ouvi da Débora. Porque eu nesse dia disse, consegui. Eu consegui que a Débora deixasse-se olhar para mim como uma ilusão. Como alguém que é superior. Como alguém que é muito próxima de Deus. Eu tinha conseguido. Estou em choque. Pode não ser próxima de Deus, mas é muito próxima da Nossa Senhora. Isso já vimos, não é? O que já é um bom contato. É assim uma espécie de cunha para Deus. Dá para ver que a Cristina está muito habituada a reclamar vitórias que não são bem suas, não é? Passam a vida naquela coisa. Teve aí líder no seu horário, das 5 às 7 e não sei o quê. Neste caso, ela diz que conseguiu que a Débora a visse de outra forma. Não foi bem conseguir, Cristina. Te limitaste a ignorar todas as mensagens dela durante 6 anos. Não foi assim um grande esforço. E a partir desse dia, eu e a Débora trocamos mensagens. Eu respondo à Débora. A partir desse dia... Bravo! Sim, senhora. Eu avisei que ia haver mais aplausos absurdos. A Cristina Ferreira respondeu às mensagens de uma pessoa que mulher, se não está perto de Deus, devia estar. A Débora sempre foi especial, eu acho que vocês percebem. Mesmo quando eu aí que morava, a Débora era especial. Ai, que maneira de dizer, não é? Que sonho! A Débora era especial porquê? Porque tinha muita resiliência. Levou com o desprezo 6 anos e só o sétimo é que desistiu. Olha, o sétimo dia descansou. Ela agora não consegue vir. Ela está numa fase da vida dela em que estar com pessoas, em que estar com alguém lhe causa pânico. Ok. Mas ela foi acender uma vela para mim. E mandou-me a imagem. Então, mas... Eu hoje vim só para ver a tua cara, Ana Galvão. Não devia ser ao contrário, não é? Pois é. Se a Débora é que está a passar um mau bocado, mais valia ser a Cristina a acender a vela por ela. Ou ocupar-se dela própria, ou seja... Pois, ou a Débora a acender uma vela para si própria. Bem, no meio disto tudo, almoçar com a Débora é que está quieta. Ela andou antes a pedir. Cristina, almoça comigo. E nada. Pobre Débora. Pior, só a Carla. E isto de repente parece um festival de maus nomes dos anos 80. Onde é que estás, Carla? Carla? Está lá ao fundo. Carla foi minha colega de faculdade. E a Carla liga-me um dia. Olha lá. Há um curso. Vi aqui um curso para apresentadores de televisão que vai acontecer. Eu não posso ir. Tu não queres ir? Vá lá ver. E eu fui. O curso que me pôs aqui. Foi a Carla que me pôs aqui. A Carla queria trabalhar na televisão. Até hoje não o fez. E já passaram 20 anos. Mais uma vez, vale a pena ver o vídeo só para ver a Ana Galvão. Mas resumindo isto é, que loser, Carla. Quando a Cristina disse a Carla está lá ao fundo, não se referia à plateia do altice. Era mesmo à vida da Carla. A Carla está muito ao fundo. Comparando com a Cristina. A Carla, de vez em quando, ainda quer trabalhar na televisão. Nunca falámos sobre isto, Carla. Nunca falámos, Carla. Resolve esperar por ter 10 mil pessoas à minha frente para falar de todas as frustrações da tua vida. Todas as coisas que não conseguiste concretizar. Estou-me a rir, Manoel. Olha, eu acho bem. A Cristina Talks não podia ser só a falar sobre sucessos. É importante falar do fracasso. Como a Cristina não tem nenhum, teve de ir buscar a Carla. Mas há ali alguma coisa que não a deixa rir. A Carla ficou na vivinha dela. Trabalhou no Hospital de Santa Maria. Tem a família dela. Tem o marido. Tem as filhas. Está tudo certinho. E ela é a mulher para ser feliz. Mas eu fui e ela não. Opa! Ela é a mulher para ser feliz, como quem diz. Mesmo com a vida de porcaria que tem, a Carla é pessoa para se contentar. A trabalhar num hospital, imaginem. Quando podia perfeitamente ajudar pessoas com palestras motivacionais. E depois a Cristina diz. Eu fui. E ela não. Que é como quem diz. Vocês vieram aqui para me ver hoje. A Carla, quando quer ser vista por alguém, só indo ao médico. Mas isto prova que a vida é feita de escolhas. É mesmo assim. Isto é verdade. A Cristina escolheu ir àquele curso e a Carla não foi. Azar. Antes disso, muitos escolheram ir para a escola de máfora e a Cristina usou ir mais longe. 18 quilómetros mais longe. Quando eu acabei o 9º ano, todos os meus colegas iam para a escola de máfora. Era a escola do nosso concelho. Era a escola onde todos nós íamos parar. E eu lembro-me de pensar. Eu se for para alguém, eu vou ser só isto. E eu que não falava sequer com ninguém ao telefone, por envergonhada que era, disse. Eu vou para louros. Louros. E terminamos com o aplauso mais absurdo do dia que foi para louros. As pessoas foram ao Cristina Talks à procura de conselhos. Conselhos com S. E acabaram a aplaudir conselhos com C. Como louros. Eu acho que algumas pessoas ouviram eu vou para Londres, não é? Porque a Cristina disse aquilo mesmo com muita intenção. Parecia que ia emigrar. Mas não, era só louros. E foi assim que a Cristina conseguiu fugir ao terrível destino que teria em Gaza. Ai, desculpem. Em Mafra, se ficasse ali. Lança até um desafio aos ouvintes que neste momento estão a ouvir-nos e estudaram na escola de Mafra. Será que conseguiram ser alguém na vida? Digam-nos. Isto, claro, se tiver em forma de nos contactar aí da prisão. O extremamente desagradável com o apoio de Solverde.pt são muitos anos. Ah, o Solverde. Chega era a Cristina. E a Cristina também. São muitos anos disto. Estás em choque, Inês. E beijinhos à Carla e à Débora. A Inês não consegue falar. Débora, se quiseres almoçar, diz que eu para almoçar estou sempre pronta. em casa. E beijinhos à Carla e à Débora. E beijinhos à Carla. E beijinhos à Carla. E beijinhos à Carla.